Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza onde hoje falaremos sobre o Nautilus. Este gênero de moluscos marinhos pertence à ordem nautilida, caracterizada por sua concha espiralada e câmara de flutuação. Eles são os membros vivos mais primitivos dos moluscos cefalópodes, uma categoria que inclui lulas, polvos e sépias. Os Nautilus habitam principalmente as águas profundas do Oceano Pacífico, embora também possam ser encontrados em outras regiões oceânicas. Esses animais têm uma história evolutiva que remonta a centenas de milhões de anos, tornando-os verdadeiros fósseis vivos. Sua aparência única e estilo de vida intrigam os cientistas entusiastas da vida marinha, tornando-os objetos de estudo e admiração. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Origem e evolução dessa espécie de moluscos Os Nautilus têm uma história evolutiva fascinante que remonta a centenas de milhões de anos. Originários do período Paleozoico, esses moluscos são considerados verdadeiros fósseis vivos, representando uma linhagem ancestral dos cefalópodes. Acredita-se que os ancestrais dos Nautilus tenham surgido há mais de 500 milhões de anos, durante o período ordoviciano. Durante grande parte de sua evolução, os Nautilus têm permanecido relativamente inalterados em termos de sua anatomia e estilo de vida. Sua concha espiralada, câmara de flutuação e tentáculos característicos são traços que persistiram ao longo de milhões de anos, o que os torna exemplos notáveis de estabilidade evolutiva. Ao longo das eras geológicas, os Nautilus enfrentaram mudanças ambientais significativas, incluindo extinções em massa que afetaram muitas outras formas de vida. No entanto, esses moluscos conseguiram sobreviver e persistir, adaptando-se às condições em constante mudança dos oceanos. Embora sua diversidade tenha diminuído ao longo do tempo, com muitas espécies extintas, os Nautilus continuam a habitar os oceanos profundos de várias regiões do mundo. Seu status como fósseis vivos oferece uma visão única da evolução dos moluscos cefalópodes e ilustra a extraordinária capacidade de algumas espécies de se adaptarem e persistirem ao longo de vastas escalas de tempo geológico. Importância do estudo dos Nautilus na biologia marinha O estudo dos Nautilus desempenha um papel crucial na compreensão da ecologia marinha e na evolução dos moluscos cefalópodes. Aqui estão alguns pontos que destacam a importância desse estudo. Indicadores ambientais Os Nautilus são sensíveis às mudanças ambientais, o que os torna excelentes indicadores da saúde dos ecossistemas marinhos. Ao monitorar populações de Nautilus, os cientistas podem detectar sinais precoces de impactos humanos, como poluição, mudanças climáticas e degradação do habitat. Evolução e biodiversidade Os Nautilus representam uma linhagem evolutiva antiga dos cefalópodes, oferecendo insights valiosos sobre a diversificação e adaptação desses animais ao longo do tempo geológico. Estudar sua anatomia, genética e distribuição geográfica contribui para a nossa compreensão da evolução da vida marinha. Modelos de pesquisa Devido à sua relativa simplicidade anatômica e comportamental em comparação com outros cefalópodes, os Nautilus são frequentemente usados como modelos de pesquisa em áreas como neurociência, comportamento animal e fisiologia. Estudar esses animais podem fornecer informações fundamentais sobre processos biológicos básicos que também se aplicam a espécies mais complexas. Conservação marinha A preservação dos Nautilus e de seus habitats é essencial para a conservação da biodiversidade marinha. Ao entender os requisitos ecológicos dos Nautilus, os cientistas podem ajudar a informar políticas de conservação e estratégias de manejo sustentável para proteger esses animais e os ecossistemas que habitam. Inspiração biomimética As características únicas dos Nautilus, como sua concha espiralada e sistema de flutuação, têm inspirado designs e inovações em engenharia e arquitetura. Estudar sua biologia pode levar a aplicações práticas em campos como o design de cascos de navios, materiais de construção e tecnologia de flutuação. Em resumo, o estudo dos Nautilus é fundamental para ampliar nosso conhecimento sobre os oceanos e para promover a conservação e o uso sustentável dos recursos marinhos. Características e anatomia dos Nautilus Descrição das principais características físicas dos Nautilus Os Nautilus possuem uma série de características físicas distintas que os diferenciam de outros moluscos cefalópodes. Aqui estão algumas das principais características. Concha espiralada Uma das características mais proeminentes dos Nautilus é sua concha espiralada, que serve como estrutura de suporte e proteção. Essa concha é composta principalmente de carbonato de cálcio e é dividida em uma série de câmaras conectadas por um tubo central. Essas câmaras são adicionadas conforme o Nautilus cresce, com a mais recente na abertura da concha. Tentáculos e olhos Nautilus tem tentáculos sensoriais em torno de sua boca, que são usados para capturar presas e explorar o ambiente. Seus olhos são relativamente simples em comparação com outros cefalópodes, mas ainda assim são eficazes em detectar luz e movimento. Coloração e padrões Muitas espécies de Nautilus exibem padrões distintos em sua concha, que podem variar de espirais simples a designs mais complexos. Esses padrões podem desempenhar um papel na camuflagem e no reconhecimento entre indivíduos da mesma espécie. Corpo musculoso e pé Internamente, os Nautilus possuem um corpo musculoso e um pé que lhes permite mover-se através da água e se locomover pelo fundo do mar. Seus movimentos são relativamente lentos e deliberados em comparação com outros cefalópodes mais ágeis. Maturidade sexual tardia Os Nautilus têm um período de maturidade sexual tardio, levando vários anos para atingir a maturidade reprodutiva. Isso pode influenciar a dinâmica populacional e a estratégia de reprodução desses animais. Essas características físicas distintas contribuem para a adaptabilidade e sobrevivência dos Nautilus em seu ambiente marinho, tornando-os objetos fascinantes de estudo e observação na biologia marinha. Exploração da concha única e sua função protetora A concha dos Nautilus é uma estrutura única e altamente especializada que desempenha várias funções essenciais para a sobrevivência desses moluscos. Aqui está uma exploração mais detalhada sobre a concha dos Nautilus e sua função protetora. Material e composição A concha dos Nautilus é composta principalmente de carbonato de cálcio, secretado pelo manto do animal. Esse material é extremamente resistente e oferece uma excelente proteção contra predadores e danos físicos. Função protetora A principal função da concha dos Nautilus é fornecer proteção contra predadores e outros perigos ambientais. Quando ameaçados, os Nautilus podem recuar para dentro de sua concha e fechar a abertura com uma estrutura especial chamada opérculo, mantendo-se seguros até que o perigo passe. Regulação da flutuabilidade Além de sua função protetora, a concha também desempenha um papel na regulação da flutuabilidade dos Nautilus. A câmara de flutuação dentro da concha é preenchida com gases, permitindo que os Nautilus controlem sua posição na coluna d'água. Crescimento e desenvolvimento A forma e o tamanho da concha dos Nautilus mudam ao longo da vida do animal, refletindo seu crescimento e desenvolvimento. O padrão de crescimento da concha pode ser usado para determinar a idade e a saúde do indivíduo. A concha única dos Nautilus é uma adaptação evolutiva notável que oferece proteção, regulação da flutuabilidade e suporte estrutural para esses moluscos. Sua complexidade e funcionalidade demonstram a incrível diversidade da vida marinha e a engenhosidade da evolução biológica. Detalhes sobre a câmara de flutuação e a regulação da profundidade A câmara de flutuação é uma característica distintiva dos Nautilus, desempenhando um papel fundamental em sua capacidade de controlar a profundidade na coluna d'água. Vamos explorar mais detalhadamente como essa câmara funciona e como os Nautilus regulam sua profundidade. Estrutura da câmara de flutuação A câmara de flutuação dos Nautilus é uma cavidade localizada dentro de sua concha espiralada. Ela é preenchida com gases, geralmente uma mistura de ar e água, que contribui para a flutuabilidade do animal. Regulação da profundidade Os Nautilus são capazes de controlar sua profundidade na água ajustando a quantidade de gases dentro da câmara de flutuação. Quando querem subir, os Nautilus bombeiam gás para a câmara, aumentando sua flutuabilidade e permitindo que eles acendam na coluna d'água. Da mesma forma, para descer, eles liberam gás da câmara, aumentando sua densidade e permitindo que eles afundem. Mecanismos de controle Os Nautilus possuem um órgão especializado chamado sifão, que é usado para regular a quantidade de gases na câmara de flutuação. O sifão funciona bombeando água para dentro e para fora da câmara, permitindo que os Nautilus ajustem sua flutuabilidade de forma precisa e eficaz. Adaptação à vida no mar profundo A capacidade dos Nautilus de controlar sua profundidade é essencial para sua sobrevivência no ambiente marinho. Eles usam essa habilidade para encontrar alimento, evitar predadores e regular sua temperatura corporal ao longo das diferentes camadas da água. Comportamento de natação Os Nautilus geralmente nadam lentamente de forma ponderada, usando seus movimentos de jato de água e a regulação da flutuabilidade para se deslocar na coluna d'água. Esse estilo de natação lhes permite conservar energia e maximizar sua eficiência na busca por comida e abrigo. Em suma, a câmara de flutuação dos Nautilus é uma adaptação evolutiva notável que lhes confere uma capacidade única de regular sua profundidade na água. Essa habilidade é essencial para sua sobrevivência e sucesso no ambiente marinho, demonstrando a complexidade e engenhosidade da vida marinha. Habitat e distribuição geográfica Onde os Nautilus são encontrados Os Nautilus são encontrados em várias regiões dos oceanos do mundo, preferencialmente em águas tropicais e subtropicais. Aqui estão detalhes sobre os locais específicos onde os Nautilus podem ser encontrados, incluindo os oceanos, profundidades e algumas regiões específicas. Oceanos Os Nautilus habitam principalmente os oceanos Pacífico e Índico, com a maioria das espécies encontradas em águas profundas dessas regiões. No entanto, algumas espécies também podem ser encontradas em outras áreas oceânicas, como o Mar da China Meridional e o Mar de Coral. Regiões específicas Alguns locais ao redor do mundo são conhecidos por serem habitados favoritos dos Nautilus. Por exemplo, na região do Triângulo de Coral no Pacífico, que engloba as Filipinas, Papua Nova Guiné e Indonésia, os Nautilus são frequentemente avistados. Outras áreas, como as Ilhas Fiji e as Ilhas Salomão, também são conhecidas por sua população de Nautilus. Ambientes Submarinos Os Nautilus preferem habitat submarinos com estruturas complexas, como recifes de coral, plataformas continentais e declives submarinos. Esses ambientes oferecem uma variedade de nichos e recursos para os Nautilus, incluindo presas, abrigo e locais de reprodução. Em resumo, os Nautilus são encontrados em várias regiões dos Oceanos Pacífico e Índico, habitando principalmente águas profundas entre 100 e 700 metros. Embora preferencialmente vivam em habitats com estruturas complexas, como recifes de coral, eles podem ser encontrados em uma variedade de ambientes submarinos ao redor do mundo. Preferências de habitat e fatores que influenciam sua distribuição geográfica Os Nautilus exibem preferências específicas de habitat que são influenciadas por uma variedade de fatores ambientais. Aqui estão detalhes sobre as preferências de habitat dos Nautilus e os fatores que influenciam sua distribuição geográfica. Temperatura da água Os Nautilus são sensíveis à temperatura da água e geralmente preferem habitats com temperaturas moderadas. Embora possam ser encontrados em uma ampla faixa de temperaturas, eles evitam águas muito quentes ou muito frias, pois isso pode afetar sua fisiologia e metabolismo. Profundidade e pressão Os Nautilus são criaturas de águas profundas e são comumente encontrados em profundidades que variam de 100 a 700 metros. A pressão da água nas profundezas influencia sua fisiologia e comportamento, e os Nautilus estão adaptados para lidar com essas condições. Essa preferência por águas profundas está relacionada à sua sensibilidade à luz e à temperatura, bem como à disponibilidade de presas e proteção contra predadores. Disponibilidade de presas Os Nautilus são predadores oportunistas e se alimentam principalmente de crustáceos, peixes pequenos e outros invertebrados marinhos. Eles preferem habitados onde há uma abundância de presas disponíveis para caça, como recifes de coral, plataformas continentais e declives submarinos. Estrutura do habitat Os Nautilus preferem habitados com estruturas complexas, como recifes de coral, onde podem encontrar abrigo e locais de reprodução. Eles também são encontrados em áreas com substratos rochosos ou arenosos, onde podem se esconder durante o dia e caçar à noite. Qualidade da água A qualidade da água, incluindo fatores como salinidade, pH e oxigênio dissolvido, também pode influenciar a distribuição dos Nautilus. Eles tendem a evitar áreas com poluição ou condições ambientais adversas que possam afetar sua saúde e bem-estar. Esses fatores ambientais interagem de maneira complexa para determinar a distribuição geográfica dos Nautilus e suas preferências de habitat. Ao compreender esses aspectos, os cientistas podem fornecer insights valiosos para a conservação e gestão desses fascinantes moluscos marinhos. Como os Nautilus se adaptam ao seu ambiente de vida no mar profundo Os Nautilus são mestres da adaptação ao ambiente de vida no mar profundo, demonstrando uma série de características fisiológicas e comportamentais que os ajudam a sobreviver e prosperar em seu habitat. Aqui estão algumas das maneiras pelas quais os Nautilus se adaptam ao ambiente de vida no mar profundo. 1. Flutuabilidade controlada Os Nautilus possuem uma câmara de flutuação dentro de sua concha espiralada, preenchida com gases que lhes permitem controlar sua flutuabilidade na água. Eles podem regular a quantidade de gás na câmara para subir ou descer na coluna d'água, permitindo-lhes explorar diferentes profundidades em busca de alimento e abrigo. 2. Visão e comportamento noturnos Os Nautilus têm olhos relativamente simples, mas são altamente sensíveis à luz. Eles evitam áreas muito iluminadas, pois isso pode espolôs a predadores e diminuir suas chances de capturar presas. Eles são animais noturnos e são mais ativos durante a noite, quando saem de suas tocas para caçar presas e explorar o ambiente. Usando sua sensibilidade à luz e habilidades de detecção para localizar alimentos na escuridão do mar profundo. Essa adaptação lhes permite evitar predadores diurnos e maximizar suas chances de sucesso na caça. 3. Metabolismo lento Os Nautilus têm um metabolismo lento em comparação com outros cefalópodes, o que lhes permite conservar energia em um ambiente onde os recursos alimentares podem ser escassos. Eles podem passar longos períodos de tempo sem se alimentar e são capazes de sobreviver em condições de baixa disponibilidade de alimentos. 4. Resistência à alta pressão Os Nautilus habitam profundidades consideráveis, onde a pressão da água é significativamente maior do que na superfície. Eles possuem estruturas corporais e mecanismos fisiológicos que os ajudam a resistir a essas pressões extremas, como conchas resistentes e tecidos flexíveis. 5. Estratégias de reprodução Os Nautilus têm estratégias de reprodução adaptadas ao seu ambiente de vida no mar profundo. As fêmeas depositam seus ovos em locais protegidos, como fendas rochosas ou corais, onde os ovos são protegidos de predadores até que os filhotes eclodam. Esse comportamento ajuda a aumentar as chances de sobrevivência das futuras gerações. Essas adaptações notáveis permitem que os Nautilus prosperem em um ambiente desafiador e dinâmico, demonstrando a incrível diversidade e resiliência da vida marinha. Comportamento e ciclo de vida Comportamento alimentar dos Nautilus Os Nautilus são predadores oportunistas que se alimentam principalmente de uma variedade de presas marinhas, incluindo crustáceos, peixes pequenos e outros invertebrados. Seu comportamento alimentar e hábitos de caça são adaptados ao ambiente do mar profundo e à natureza noturna de suas atividades. Aqui está uma análise mais detalhada do comportamento alimentar dos Nautilus. Dieta variada Os Nautilus são conhecidos por sua dieta variada, que inclui crustáceos como caranguejos e camarões, peixes pequenos, moluscos e outros invertebrados marinhos. Eles são considerados oportunistas em sua alimentação, aproveitando-se de qualquer presa disponível em seu ambiente. Táticas de caça Os Nautilus usam uma combinação de estratégias de caça para capturar suas presas. Eles podem se mover lentamente pelo fundo do mar, usando seus tentáculos para sondar e detectar presas próximas. Uma vez que identificam uma presa potencial, os Nautilus se aproximam lentamente e usam seus tentáculos para agarrar e capturar a presa. Alimentação oportunista Os Nautilus são conhecidos por se alimentar de carcaças em decomposição e outros materiais orgânicos encontrados no fundo do mar. Eles também são capazes de se alimentar de restos de comida e detritos que caem de habitats mais rasos para o fundo do oceano. Digestão lenta Os Nautilus têm um sistema digestivo relativamente lento, o que lhes permite extrair nutrientes de alimentos de digestão difícil. Isso os ajuda a maximizar o valor nutricional de suas presas e a sobreviver em um ambiente onde os recursos alimentares podem ser escassos. Em resumo, os Nautilus são predadores versáteis que se adaptaram aos desafios do ambiente do mar profundo, usando uma combinação de habilidades de detecção, táticas de caça e comportamento alimentar para garantir sua sobrevivência e sucesso na captura de presas. Padrões de reprodução e desenvolvimento dos Nautilus Os Nautilus exibem padrões de reprodução e desenvolvimento únicos que são adaptados ao seu ambiente marinho e à sua longevidade. Aqui estão detalhes sobre os padrões de reprodução e desenvolvimento dos Nautilus. Acasalamento Só o que se sabe sobre a reprodução dos Nautilus vem de espécies cativas em aquários e parece que eles não têm um processo de namoro elaborado. O macho Nautilus possui um órgão reprodutivo denominado órgão de Vanderweven. A Femme Nautilus possui dois órgãos reprodutivos cujas funções são desconhecidas, o órgão de Valenciennes e o órgão laminado de Owen. Desenvolvimento Levanta-se a hipótese de que os Nautilus já nasçam capazes de usar seus bicos. Durante essa fase, as larvas são vulneráveis a predadores e condições ambientais adversas, e muitas não sobrevivem até a fase seguinte. Crescimento lento e longevidade Os Nautilus têm um crescimento lento e podem levar vários anos para atingir a maturidade sexual e a idade adulta. No entanto, uma vez que atingem a idade adulta, os Nautilus têm uma vida relativamente longa, podendo viver várias décadas em seu ambiente marinho. Esses padrões de reprodução e desenvolvimento são adaptados ao estilo de vida dos Nautilus no mar profundo, permitindo-lhes maximizar suas chances de sobrevivência e sucesso reprodutivo em um ambiente desafiador e dinâmico. Ciclo de vida dos Nautilus Desde o nascimento até a idade adulta O ciclo de vida dos Nautilus é um processo fascinante e complexo, marcado por várias etapas distintas que ocorrem ao longo de suas vidas no mar profundo. Aqui está uma análise detalhada do ciclo de vida dos Nautilus, desde o nascimento até a idade adulta. Nascimento O ciclo de vida dos Nautilus começa com o nascimento a partir dos ovos depositados pelas fêmeas. Após a fecundação interna, os ovos são protegidos pela fêmea até que eclodem, dando origem a larvas que flutuam na coluna d'água. Estabelecimento no fundo do mar Depois que os Nautilus se desenvolvem, os juvenis se estabelecem no fundo do mar, encontrando abrigo em áreas protegidas, como fendas rochosas ou corais, onde podem crescer e se desenvolver. Crescimento e maturidade sexual Ao longo dos próximos anos, os Nautilus crescem lentamente, passando por uma série de estágios de desenvolvimento até atingirem a maturidade sexual. Esse processo de crescimento pode levar vários anos e está sujeito a fatores como disponibilidade de alimentos, condições ambientais e competição por recursos. Reprodução Uma vez que atingem a maturidade sexual, os Nautilus estão prontos para se reproduzir. Durante a temporada de reprodução, os machos e fêmeas se encontram e acasalam. As fêmeas então depositam seus ovos em locais protegidos, onde são protegidos até que os filhotes eclodam. Longevidade e ciclo reprodutivo contínuo Os Nautilus são animais de vida longa e podem viver várias décadas em seu ambiente marinho. Após atingirem a maturidade sexual, eles continuam a se reproduzir ao longo de suas vidas, contribuindo para a continuidade de sua espécie. Ao longo de seu ciclo de vida, os Nautilus enfrentam uma série de desafios e adaptações que moldam sua sobrevivência e sucesso reprodutivo no ambiente marinho. Essa trajetória de vida complexa e fascinante destaca a incrível diversidade e resiliência da vida marinha. Ecologia e interdependência Papel dos Nautilus nos ecossistemas marinhos Os Nautilus desempenham um papel importante e único nos ecossistemas marinhos, contribuindo para a saúde e equilíbrio dos habitats onde vivem. Aqui está uma exploração detalhada do papel dos Nautilus nos ecossistemas marinhos. Presa e predadores Os Nautilus atuam como predadores de várias espécies de crustáceos, peixes pequenos e outros invertebrados marinhos. Ao se alimentarem dessas presas, os Nautilus ajudam a controlar suas populações e influenciam a estrutura das comunidades marinhas. Reciclagem de nutrientes Como parte de suas atividades alimentares, os Nautilus contribuem para a reciclagem de nutrientes nos ecossistemas marinhos. Ao consumirem matéria orgânica em decomposição e detritos, eles liberam nutrientes valiosos de volta ao ambiente, enriquecendo os ciclos biogeoquímicos do oceano. Hábitat e estruturação de comunidades Os Nautilus também desempenham um papel na estruturação dos habitats marinhos. Suas tocas e abrigos fornecem habitat e abrigo para uma variedade de organismos, incluindo peixes, crustáceos e outros invertebrados. Esses habitats complexos ajudam a promover a diversidade e a estabilidade das comunidades marinhas. Fonte de alimento para predadores Os Nautilus também servem como fonte de alimento para uma variedade de predadores marinhos, incluindo tubarões, peixes maiores e outras espécies de cefalópodes como os polvos. Sua presença na cadeia alimentar contribui para a transferência de energia e nutrientes entre os diferentes níveis tróficos do ecossistema. Indicadores ambientais Os Nautilus são sensíveis às mudanças ambientais e podem servir como indicadores da saúde dos ecossistemas marinhos. Variações em suas populações e distribuições podem refletir alterações nos padrões oceânicos, poluição, mudanças climáticas e outros distúrbios ambientais. Em resumo, os Nautilus desempenham múltiplos papéis nos ecossistemas marinhos, influenciando a estrutura e função desses habitats de várias maneiras. Sua presença e interações com outras espécies contribuem para a complexidade e resiliência dos ecossistemas oceânicos, destacando sua importância na conservação e gestão dos recursos marinhos. Relações de predação e interações com outras espécies marinhas Os Nautilus estão envolvidos em uma série de interações complexas com outras espécies marinhas, incluindo relações de predação, competição e simbiose. Aqui está uma exploração detalhada das relações de predação e interações dos Nautilus com outras espécies marinhas. Predação Os Nautilus são predadores oportunistas que se alimentam de uma variedade de presas, incluindo crustáceos, peixes pequenos e outros invertebrados marinhos. No entanto, os Nautilus também são alvo de predadores, incluindo tubarões, peixes maiores e outras espécies de cefalópodes. A predação pode influenciar as populações de Nautilus e suas estratégias comportamentais, como evasão de predadores e seleção de habitat. Competição por recursos Os Nautilus podem competir por recursos alimentares e habitat com outras espécies marinhas, incluindo outros cefalópodes, peixes e crustáceos. A competição por alimentos e abrigo pode influenciar a distribuição e comportamento dos Nautilus, bem como a estrutura das comunidades marinhas. Simbiose Os Nautilus também podem participar de relações simbióticas com outras espécies marinhas. Por exemplo, eles podem abrigar organismos ectoparasitas em sua concha ou se associar a outros animais, como peixes limpadores, que removem parasitas e detritos de sua pele e concha. Ecologia do Habitat Os Nautilus desempenham um papel na ecologia do habitat marinho, fornecendo habitat e abrigo para uma variedade de organismos. Suas tocas e abrigos são utilizados por peixes, crustáceos e outros invertebrados como refúgio contra predadores e como local de reprodução e alimentação. Ciclos alimentares As interações entre os Nautilus e outras espécies marinhas contribuem para os ciclos alimentares e a transferência de energia dentro dos ecossistemas oceânicos. O consumo de presas pelos Nautilus e sua predação por outros animais influenciam a dinâmica populacional e a estrutura das comunidades marinhas. Essas relações de predação e interações com outras espécies marinhas desempenham um papel importante na ecologia dos Nautilus e na dinâmica dos ecossistemas marinhos como um todo. Ao compreender essas interações, os cientistas podem obter insights valiosos sobre a função e a saúde dos habitats oceânicos e as estratégias de conservação necessárias para proteger essas comunidades complexas. Importância da conservação dos Nautilus e seu impacto nos ecossistemas marinhos Os Nautilus desempenham um papel fundamental nos ecossistemas marinhos e sua conservação é de suma importância para a saúde e equilíbrio dos habitats oceânicos. Aqui está uma análise detalhada sobre a importância da conservação dos Nautilus e seu impacto nos ecossistemas marinhos. Manutenção do equilíbrio ecológico Os Nautilus atuam como predadores e presas dentro dos ecossistemas marinhos, desempenhando um papel crucial na regulação das populações de outras espécies marinhas. Sua presença e interações com outras criaturas ajudam a manter o equilíbrio ecológico, evitando o descontrole de populações de presas e predadores. Biodiversidade e estabilidade Os Nautilus contribuem para a diversidade biológica dos ecossistemas marinhos, fornecendo habitat e abrigo para uma variedade de organismos que dependem deles para sobreviver. Sua presença promove a estabilidade dos ecossistemas, ajudando a manter a resiliência a mudanças ambientais e perturbações naturais. Ciclos biogeoquímicos Os Nautilus desempenham um papel na reciclagem de nutrientes nos ecossistemas marinhos, liberando nutrientes valiosos de volta ao ambiente através de suas atividades alimentares e excretoras. Esses nutrientes são essenciais para o crescimento e saúde de outras formas de vida marinhas, contribuindo para os ciclos biogeoquímicos dos oceanos. Turismo e valor econômico Os Nautilus também têm um valor econômico significativo como atração turística, especialmente em áreas onde são encontrados em abundância. O ecoturismo relacionado aos Nautilus pode gerar receitas para as comunidades locais e promover a conservação marinha, incentivando a proteção de seus habitats naturais. Pesquisa científica e educação Os Nautilus são alvos de estudo para cientistas e pesquisadores marinhos, oferecendo insights valiosos sobre a biologia, ecologia e evolução dos cefalópodes e dos ecossistemas oceânicos em geral. A conservação dos Nautilus é essencial para garantir que essas pesquisas possam continuar e que as informações obtidas possam ser usadas para informar políticas de conservação marinha. Em resumo, a conservação dos Nautilus é essencial para manter a saúde e a funcionalidade dos ecossistemas marinhos. Proteger esses moluscos notáveis não apenas preserva sua importância ecológica, mas também beneficia a biodiversidade marinha como um todo e promove o bem-estar humano através de seus valores econômicos, científicos e educacionais. Grupo taxonômico do Nautilus O Nautilus é um gênero de moluscos cefalópodes pertencente à ordem Nautilida, da classe cefalopoda. Esses fascinantes animais são considerados verdadeiros fósseis vivos, uma vez que sua morfologia e comportamento pouco mudaram ao longo de centenas de milhões de anos, remontando ao período paleozoico. Nautilus é o único gênero existente dentro da família Nautilida e é composto por várias espécies, sendo a mais conhecida o Nautilus pompilius. Caracteriza-se por sua concha em espiral, dividida em câmaras internas conectadas por um sifão central. Essas câmaras são preenchidas com gás e fluido, permitindo ao Nautilus controlar sua flutuabilidade e ajustar sua profundidade na água. Os Nautilus possuem tentáculos retráteis, equipados com ventosas, que utilizam para capturar presas, principalmente crustáceos e pequenos peixes. Seus olhos são relativamente simples, mas altamente sensíveis à luz, permitindo-lhes detectar variações na luminosidade e discernir formas de movimentos na escuridão das profundezas marinhas. Em termos de distribuição, os Nautilus são encontrados em águas tropicais e subtropicais do Indo-Pacífico, geralmente em profundidades de até 500 metros, embora algumas espécies possam ser encontradas em águas mais rasas ou mais profundas. Apesar de sua longa história evolutiva e sua importância como um dos poucos representantes sobreviventes de um grupo taxonômico antigo, os Nautilus enfrentam várias ameaças à sua sobrevivência, incluindo a pesca predatória, a destruição do habitat e as mudanças climáticas. Portanto, a conservação desses animais e de seus habitats marinhos é fundamental para garantir sua preservação para as gerações futuras. Curiosidades e mitos Mitos e lendas associados aos Nautilus ao longo da história Os Nautilus têm fascinado a imaginação humana ao longo da história, inspirando uma variedade de mitos, lendas e interpretações culturais. Aqui estão alguns exemplos de mitos e lendas associados aos Nautilus ao longo dos séculos. Navios fantasmas Em algumas culturas marítimas, os Nautilus foram associados a visões de navios fantasmas ou criaturas misteriosas que emergem das profundezas do oceano. Essas histórias muitas vezes enfatizam a natureza enigmática e desconhecida dos Nautilus, que podem parecer estranhos e sobrenaturais para aqueles que os encontram. Símbolo de mistério e sabedoria Em algumas tradições, os Nautilus foram interpretados como símbolos de mistério, sabedoria e conhecimento oculto. Sua concha em espiral e comportamento enigmático inspiraram especulações sobre os segredos do oceano e os mistérios da vida. Eles têm sido associados a figuras mitológicas e símbolos esotéricos em várias culturas ao redor do mundo. Proteção contra o mal Em algumas culturas, os Nautilus foram considerados amuletos de proteção contra o mal e má sorte. Suas conchas únicas e padrões espirais foram valorizados como talismãs de sorte e poder espiritual, capazes de afastar influências negativas e trazer boa fortuna aos seus portadores. Inspiração artística e poética Os Nautilus têm sido uma fonte de inspiração para artistas, poetas e escritores ao longo dos séculos. Sua beleza natural e simbolismo evocativo foram representados em pinturas, esculturas, poemas e obras literárias, capturando a imaginação e a criatividade daqueles que os contemplam. Metáfora para o crescimento espiritual Em algumas tradições espirituais e filosóficas, os Nautilus foram usados como metáforas para o crescimento espiritual e a jornada da alma. Sua concha em espiral tem sido interpretada como um símbolo de evolução e transformação, refletindo a busca pela iluminação e realização pessoal. Esses mitos e lendas refletem a fascinação duradoura que os Nautilus exercem sobre a humanidade, destacando sua importância como símbolos culturais e inspirações para a criatividade humana. Ao longo da história, os Nautilus têm ocupado um lugar especial no imaginário coletivo, continuando a inspirar admiração e reverência até os dias de hoje. Curiosidades sobre seu comportamento, características únicas e habilidades Os Nautilus são criaturas extraordinárias, repletas de curiosidades fascinantes sobre seu comportamento, características únicas e habilidades adaptativas. Aqui estão algumas curiosidades sobre os Nautilus que destacam sua singularidade no reino animal. Natação por jato de água Ao contrário de outros cefalópodes, os Nautilus não possuem jatos de água para propulsionar sua locomoção. Em vez disso, eles se deslocam na água através de uma combinação de movimentos de natação e flutuação controlada, usando sua câmara de flutuação e ajustando a quantidade de gases dentro dela. Conchas espiraladas simétricas As conchas dos Nautilus exibem uma simetria notável, com uma espiral perfeitamente equilibrada e câmaras internas conectadas por um sifão central. Essa estrutura única proporciona proteção contra predadores e pressões da água, ao mesmo tempo em que permite flutuação controlada e ajuste de profundidade. Olhos primitivos e sensíveis à luz Os Nautilus têm olhos relativamente simples, mas altamente sensíveis à luz. Eles possuem uma retina fotossensível e uma lente que lhes permite detectar variações sutis na luminosidade e distinguir formas de movimentos na escuridão do mar. Comportamento noturno Os Nautilus são animais noturnos e são mais ativos durante a noite. Durante o dia, eles tendem a permanecer em suas tocas ou se esconder em áreas protegidas, saindo à noite para caçar presas e explorar o ambiente. Longevidade incrível Os Nautilus têm uma expectativa de vida surpreendentemente longa em comparação com outros cefalópodes, podendo viver várias décadas em seu ambiente marinho. Sua longevidade está relacionada à sua taxa de crescimento lenta e ao ambiente estável das águas profundas onde habitam. Regeneração de tentáculos Assim como outros cefalópodes, os Nautilus são capazes de regenerar tentáculos perdidos em caso de danos ou lesões. Esse processo de regeneração é uma habilidade adaptativa que ajuda os Nautilus a se recuperarem de encontros com predadores ou acidentes no ambiente. Essas curiosidades destacam a singularidade e a adaptação dos Nautilus ao seu ambiente marinho, revelando aspectos fascinantes de sua biologia e comportamento. Como criaturas antigas e misteriosas, os Nautilus continuam a intrigar e cativar a imaginação humana, representando uma rica fonte de estudo e admiração na comunidade científica e além. Avanços recentes na pesquisa e descobertas sobre os Nautilus A pesquisa sobre os Nautilus tem avançado significativamente nas últimas décadas, levando a novas descobertas e entendimentos sobre esses fascinantes moluscos marinhos. Aqui estão alguns dos avanços recentes na pesquisa e descobertas sobre os Nautilus. 1. Genética e filogenia Estudos genéticos têm fornecido insights importantes sobre a filogenia e evolução dos Nautilus, revelando suas relações com outros cefalópodes e a história evolutiva de sua linhagem. Essas pesquisas têm ajudado a esclarecer questões sobre a origem e diversificação dos Nautilus ao longo do tempo geológico. 2. Ecologia e comportamento Pesquisas recentes têm explorado a ecologia e o comportamento dos Nautilus em seu ambiente natural, investigando suas estratégias de caça, padrões de movimento e interações com outros organismos marinhos. Esses estudos têm contribuído para uma compreensão mais abrangente da ecologia dos Nautilus e seu papel nos ecossistemas oceânicos. 3. Fisiologia e adaptações Avanços na fisiologia comparativa têm revelado adaptações notáveis dos Nautilus ao seu ambiente de vida no mar profundo, incluindo sua capacidade de regular a flutuabilidade, tolerância à alta pressão e metabolismo lento. Essas pesquisas têm ajudado a elucidar os mecanismos fisiológicos que permitem aos Nautilus sobreviver e prosperar em um ambiente desafiador. 4. Conservação e ameaças Estudos recentes têm destacado as ameaças enfrentadas pelos Nautilus devido à pesca excessiva, destruição do habitat e mudanças climáticas. Pesquisas sobre as populações de Nautilus e seus padrões de distribuição têm fornecido informações cruciais para orientar medidas de conservação e gestão sustentável desses moluscos vulneráveis. 5. Comunicação e censureamento Pesquisas sobre a comunicação e censureamento dos Nautilus têm revelado insights sobre como esses animais percebem o ambiente ao seu redor, detectam presas e respondem a estímulos externos. Esses estudos têm implicação não apenas na compreensão da biologia dos Nautilus, mas também na engenharia de sensores e tecnologias de detecção inspiradas na natureza. Esses avanços na pesquisa e descobertas sobre os Nautilus refletem o crescente interesse e reconhecimento da importância desses animais no contexto da biologia marinha e da conservação oceânica. Ao continuar investigando e estudando os Nautilus, os cientistas podem continuar desvendando os mistérios desses notáveis moluscos e promovendo sua proteção e preservação para as gerações futuras. Desafios e ameaças à sobrevivência Principais ameaças enfrentadas pelos Nautilus atualmente Apesar de sua longa história evolutiva, os Nautilus enfrentam uma série de ameaças crescentes que colocam em risco suas populações e habitats. Aqui estão algumas das principais ameaças enfrentadas pelos Nautilus atualmente. Destruição do habitat A destruição do habitat é outra ameaça significativa para os Nautilus. A atividade humana, como a mineração submarina, a dragagem de fundo e a poluição costeira, pode resultar na perda e degradação dos habitats essenciais dos Nautilus, como recifes de coral e leitos marinhos. Coleta para o comércio de animais de estimação Os Nautilus são frequentemente coletados para o comércio de animais de estimação, especialmente para aquários marinhos. A coleta excessiva para esse fim pode exercer pressão adicional sobre as populações naturais de Nautilus, diminuindo sua abundância e aumentando seu risco de extinção local. Falta de regulamentação A falta de regulamentação e proteção adequada é um desafio significativo para a conservação dos Nautilus. Em muitas partes do mundo, os Nautilus não são protegidos por leis específicas de conservação, o que permite sua exploração desenfreada e a destruição de seus habitats sem restrições. Essas ameaças combinadas representam sérios riscos para a sobrevivência dos Nautilus no ambiente marinho. A proteção e conservação eficazes dos Nautilus exigem a implementação de medidas de gestão sustentável, o estabelecimento de áreas marinhas protegidas e a conscientização pública sobre a importância da preservação desses moluscos únicos e vulneráveis. Impacto da pesca predatória Poluição e mudanças climáticas em sua população Os Nautilus, como muitas outras espécies marinhas, enfrentam uma série de ameaças que impactam diretamente suas populações. Entre essas ameaças, a pesca predatória, a poluição e as mudanças climáticas exercem um impacto significativo. Aqui está uma análise detalhada do impacto desses fatores na população de Nautilus. Pesca predatória A pesca predatória é uma das principais ameaças enfrentadas pelos Nautilus. Eles são frequentemente capturados como captura acessória em redes de arrasto e armadilhas de pesca destinadas a outras espécies. Além disso, a demanda por suas conchas únicas também contribui para a sua exploração comercial. A pesca predatória reduz as populações de Nautilus, afetando seu tamanho e distribuição. Poluição A poluição costeira e a contaminação dos oceanos representam uma ameaça significativa para os Nautilus. Produtos químicos industriais, plásticos, esgotos e nutrientes em excesso provenientes da agricultura podem poluir os habitats dos Nautilus, afetando sua saúde, reprodução e desenvolvimento. A poluição também pode resultar em mortalidade direta e diminuir a qualidade do habitat disponível para os Nautilus. Mudanças climáticas As mudanças climáticas, incluindo o aumento da temperatura da água, acidificação dos oceanos e as mudanças nos padrões de correntes oceânicas, representam uma ameaça crescente para os Nautilus. Esses fatores podem afetar negativamente sua sobrevivência, reprodução e disponibilidade de alimentos. Por exemplo, o aumento da temperatura da água pode levar à perda de habitat adequado e afetar os ciclos reprodutivos dos Nautilus. Esses fatores combinados exercem pressão significativa sobre as populações de Nautilus, resultando em declínios nas abundâncias locais e ameaçando a sobrevivência da espécie como um todo. Para mitigar essas ameaças e proteger os Nautilus, são necessárias medidas de conservação abrangentes, incluindo regulamentações de pesca sustentável, redução da poluição costeira e ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas nos ecossistemas marinhos. Esforços de conservação e medidas para proteger os Nautilus e seu habitat. Diante das ameaças crescentes enfrentadas pelos Nautilus e seus habitats, esforços de conservação estão sendo implementados para proteger esses fascinantes moluscos marinhos. Aqui estão algumas das medidas-chave que estão sendo adotadas para proteger os Nautilus e seu habitat. Regulamentação da pesca Muitas regiões estão implementando regulamentações de pesca para limitar a captura de Nautilus e reduzir a pesca predatória. Isso inclui estabelecer cotas de pesca, proibir a captura de Nautilus em determinadas áreas e implementar medidas para reduzir a captura acidental em outras pescarias. Criação de áreas marinhas protegidas A criação de áreas marinhas protegidas é uma estratégia importante para conservar os habitats dos Nautilus. Essas áreas fornecem refúgio e proteção contra atividades humanas prejudiciais, como a pesca predatória e a destruição do habitat, permitindo que as populações de Nautilus se recuperem e se mantenham saudáveis. Educação e conscientização pública A educação e a conscientização pública desempenham um papel crucial na conservação dos Nautilus. Iniciativas de educação ambiental podem ajudar a aumentar o conhecimento sobre a importância dos Nautilus e os impactos das atividades humanas em seus habitats, incentivando a adoção de comportamentos e práticas mais sustentáveis. Monitoramento e pesquisa A pesquisa contínua e o monitoramento das populações de Nautilus são essenciais para avaliar o status de conservação da espécie e identificar quaisquer mudanças ou tendências preocupantes. Isso inclui pesquisas sobre a distribuição, abundância, ecologia e genética dos Nautilus, fornecendo informações valiosas para orientar medidas de conservação eficazes. Redução da poluição costeira A redução da poluição costeira e da contaminação dos oceanos é fundamental para proteger os habitats dos Nautilus. Isso envolve a implementação de regulamentações ambientais mais rigorosas, a promoção de práticas agrícolas sustentáveis e a redução do uso de plásticos descartáveis, entre outras medidas. Mitigação das mudanças climáticas A mitigação das mudanças climáticas é essencial para reduzir os impactos negativos nas populações de Nautilus e seus habitats. Isso inclui a redução das emissões de gases de efeito estufa, o investimento em energias renováveis e a implementação de estratégias de adaptação para proteger os ecossistemas marinhos dos efeitos das mudanças climáticas. Essas medidas combinadas representam uma abordagem abrangente para proteger os Nautilus e garantir a preservação de seus habitats marinhos para as gerações futuras. Ao trabalhar em conjunto, governos, organizações de conservação, cientistas e comunidades locais podem fazer a diferença na proteção desses moluscos notáveis e na manutenção da saúde dos ecossistemas oceânicos em todo o mundo. Conclusão e considerações finais Após explorar a fascinante vida dos Nautilus e os desafios que enfrentam em seu ambiente marinho, é essencial recapitular os pontos-chave e fazer um apelo à ação para proteger esses moluscos e o meio ambiente marinho como um todo. Os Nautilus são verdadeiras maravilhas da natureza, com suas conchas únicas em espiral e comportamento misterioso nas profundezas dos oceanos. No entanto, eles enfrentam uma série de ameaças, incluindo a pesca predatória, a poluição e as mudanças climáticas, que colocam em risco suas populações e habitats. Nossa responsabilidade é clara, devemos agir para proteger os Nautilus e preservar seu habitat marinho para as gerações futuras. Isso requer um compromisso coletivo para Conscientização e ações sustentáveis Devemos aumentar a conscientização sobre a importância dos Nautilus e os impactos das atividades humanas em seus habitats. Cada um de nós pode fazer a diferença adotando práticas sustentáveis, reduzindo nosso consumo de plástico e apoiando iniciativas de conservação marinha. Regulamentação e conservação eficazes É essencial implementar regulamentações de pesca mais rigorosas, criar áreas marinhas protegidas e reduzir a poluição costeira para proteger os Nautilus e seus habitats. Pesquisa contínua e educação Devemos continuar apoiando a pesquisa e a educação sobre os Nautilus para aumentar nosso entendimento de sua biologia, ecologia e necessidades de conservação. A educação pública sobre a importância dos Nautilus e dos ecossistemas marinhos é fundamental para promover a conservação e mudar comportamentos. Juntos, podemos fazer a diferença na proteção dos Nautilus e na preservação do meio ambiente marinho. Devemos agir agora para garantir que esses belos moluscos continuem a nadar em nossos oceanos, inspirando as futuras gerações com sua beleza e mistério. Vamos nos comprometer a proteger os Nautilus e os tesouros ocultos de nosso vasto e precioso oceano. O futuro dos Nautilus está em nossas mãos. Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos a todos os espectadores por assistir e apoiar este vídeo dedicado aos fascinantes Nautilus e a importância de sua conservação no ecossistema marinho. Seu interesse e apoio à divulgação científica são fundamentais para aumentar a conscientização sobre questões ambientais e promover a conservação da vida marinha. Estamos ansiosos para ouvir seus comentários, perguntas e sugestões para futuros vídeos. Se você tiver alguma dúvida sobre os Nautilus, sugestões de tópicos adicionais que gostaria de ver abordados ou ideias para melhorar nossos conteúdos, por favor, não hesite em compartilhá-las conosco nos comentários abaixo. Sua participação é inestimável e nos ajuda a criar conteúdos mais relevantes e informativos para você e outros espectadores interessados. Além disso, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever em nosso canal, compartilhar este vídeo com seus amigos, amigos, familiares e colegas e se engajar com nosso conteúdo nas redes sociais. Ao fazer isso, você está nos ajudando a ampliar o alcance da mensagem sobre os Nautilus e sua importância no ecossistema marinho, inspirando outros a se envolverem na conservação dos oceanos e da vida marinha. Mais uma vez, obrigado por seu apoio contínuo. Juntos, podemos fazer a diferença na proteção dos Nautilus e na preservação dos tesouros naturais de nossos oceanos para as gerações futuras. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.